...número 8 e o Lucas Silva, número 17... ...saída a área para o Maranhão entrar, a bola pingada para ele fazer o cabeceio. Lucas Silva perto da bola, você vai ver, excepcionalmente, que é lateral direito, improvisado na lateral esquerda. Já que o Marcelo Moreno brincou pela bola, ficou pedindo o Cruzeiro um toque de mão ali do Lucas Fonseca. Disputa com o Ricardo Goulart. Perdeu para o Bahia, foi o jogo da entrega da taça ao Cruzeiro, que foi campeão no ano passado por antecipação. E o Bahia venceu o Cruzeiro por dois. Com certeza. Está bem desenhada a história do jogo. Jogador da base do Bahia, hoje tendo uma oportunidade na lateral direita. Tentou proceder, dá espaço, está pressionado, toca com o Lucas Silva, a bola correu um pouquinho. Jogador do Bahia para o jogo contra o São Paulo no domingo. Jogo que vai botar frente a frente o líder e o vice-líder do campeonato. E olha o Cruzeiro chegando. Sim, rolou uma preocupação, né, Rodrigo Franco? Porque o Bahia, já para esse jogo, já tem muitos desfalques, muita gente no departamento. No nosso intervalo campeão, você vai ver os melhores momentos de Corinthians e Atlético. Jogo entre Corinthians e Atlético começou um pouco mais. Recebeu, brigou o Lucas Silva, caiu com o Ricardo Goulart, devolveu para o Lucas Silva. Marquinhos, vem na direita se quiser o Mike, ele parou, esperou. Lucas Silva, tem o Everton Ribeiro. Ali ao lado, o sedou do Bahia preocupado. Lá vai o Lucas Silva, soltou a bomba! No Otávio São! Também, olha lá, pegou firme na bola, hein, tirou da barreira. O Marcelo Lomba voou, não achou a bola. Uma bola rapidíssima do Lucas Silva. Olha aí mais uma vez. Pressa nenhuma para cobrar o lateral. Temos 35 minutos. Entrega para o Marquinhos. É atacante, está lá na defesa, colaborando com a marcação. Prefere o toque com o Marquinhos. Lucas Silva no meio campo. Henrique. Lucas Silva. Recebeu, tocou. Everton Ribeiro dominou. Ricardo Goulart tenta girar dentro da área. Tocou para o Moreno, está valendo, bateu! São impressionantes os números do Cruzeiro. É um número espetacular atrás do outro. 41 gols marcados no campeonato. Um cartão juvenil, né, William? A jogada já estava parada, ele já tinha feito a falta. Ele vai dar um chute na bola para tomar cartão amarelo. Como o Léo Gago tenta o cruzamento. Sobra do Cruzeiro mais uma vez com o Lucas Silva. Trabalha a bola. Gago tenta o cruzamento. Tira o Léo de cabeça. Ela está com o Lucas Silva. Ficou esperando o Marquinhos e perdeu. Olha o Bahia chegando. Chegando bem com o Rafinha. Toca para o meio. Cruzeiro tenta salve. A bola chegando com o Ricardo Goulart. No meio com o Lucas Silva. Tem muita gente pelo lado esquerdo. Já pediu a bola. A bola caiu nos pés do Rainer. O Guilherme Santos bate na bola. Não tem ninguém do Bahia lá na frente. Cruzeiro retoma. Vai tentar de novo. Já estamos no minuto final desse primeiro tempo. Rainer. Ainda busca o ataque ao Bahia. O Cruzeiro retoma com o Everton Ribeiro. Lucas Silva. E agora o Cruzeiro cheio de gás. Vai o ataque contra-ataque. Tentando aparecer no jogo no segundo tempo o Max Biancucci. Toma. Não chegou na grande área. Rafinha. Aí correu mais que a bola agora o Rafinha. Tabelou. Recebeu de novo o Lucas Silva. Max Biancucci. Rainer. Tem muita gente na frente dele. Ele tentou prosseguir na disputa ali com o Lucas. Estatística dos amarelos aí. Tem ainda o Bahia na liderança, né, Bob? É. Foram 56 no primeiro turno. 60 amarelos no campeonato. Lucas Silva. No cruzamento pra área. Traveza a cabeça. Traveza a cabeça. Sobrou. Everton Ribeiro. Tocou atrás com o Lucas Silva. Esse gosta de pegar de fora da área. Desviou. Oliveira. Contra o Fluminense. Ele fez dois gols. Agora sai do banco pra tentar ajudar o Cruzeiro. Falta já cobrada. Vem a bola pra área. Léo de cabeça. Pra fora. Tomou a frente. Saiu a direita do goleiro Marcelo Lomba. Olha a bola que sai dos pés do Lucas Silva. O Léo toma a frente e cabeceia cruzado mais pra fora. Branquinho e Alessandro. São as novidades na equipe do Bahia. E o Newton é a novidade no Cruzeiro. Chegou com o Dagoberto já na área. Atrás. Lucas Silva. Alisson. A bola foi desviada e colocado. Bahia campeão baiano vai perdendo para o Cruzeiro. Newton. Foi titular na campanha do título brasileiro do ano passado. Lucas Silva deixa pra Alisson. Alisson. Lucas Silva no meio campo. Tá sendo perseguido ali pelo Branquinho. Muito ruim. Agora o Bahia fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo o Cruzeiro foi muito melhor. Especialmente depois que o Bahia perdeu o Tite expulso. O Cruzeiro dominou. Olha o Everton Ribeiro bateu no canto. Bateu na trás. Sobrado em cima de seus adversários no Mineirão. Branquinho. Tem ação de�ando. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti